Opa, fala pessoal, eu sou o Exército, estamos aqui galera com mais um vídeo de Blocs Fruits, galera, nesse vídeo aqui pra vocês, quero mostrar aqui galera, simplesmente como você pode farmar dinheiro em cada Cia no Blocs Fruits, tá galera? Você sabe que cada Cia no Blocs Fruits se diferencia bastante de cada um do outro, tem formas diferentes pra você pegar dinheiro, no C1 tem uma forma melhor pra você pegar, no C2 tem uma forma melhor e no C3 tem uma forma melhor ainda, você sabe que isso vai de acordo com as limitações de cada Cia, porque cada Cia vai ficando mais perigoso, né? Você sabe que o C1 é pacífico, é tranquilo, dificilmente você vai ter perigos, no C2 já tem um periguinho ali além, já tem umas coisinhas mais diferentes no mar, e no C3 você sabe que tem um perigo máximo, Leleviathan, e até mesmo as formas de pegar dinheiro também se diferenciam, tá galera? E é isso que eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo, tá galera? Então vamos lá que começa mais um vídeo de Blocs Fruits, deixa o like aqui embaixo que é muito importante, o Wizard Noel aqui está pronto para ensinar, o presente vai ser um ensinamento, tá bom? Então é bom você já abrir sua cachola, ou abrir a sua cartola, que trocadilha interessante, né? Que hoje você vai aprender a farmar muita grana, então deixa o like aqui embaixo que é muito importante, não esquece de entrar aí no grupo do Discord e no grupo do Blocs que estão aí na descrição, belezinho meu jovem? Então vamos lá começar esse vídeo, no C1 tem algumas coisas, primeiramente aí que você vai ter dificuldades pra você farmar dinheiro, na verdade dificuldades e facilidades, né galera? Porque a primeira coisa que você vai ter mais fácil aí pra farmar no C1 o dinheiro é simplesmente a vantagem de você ter uma fruta logia, tá galera? E poder matar os NPCs de forma mais fácil, então você vai conseguir farmar o NPC aí mais tranquilamente, só que tem uma forma mais milenar ainda de você conseguir pegar dinheiro no C1, é pegando baú, tá galera? Então relaxa, porque eu vou ensinar aqui pra vocês como que vocês podem fazer isso, então primeiramente você vai precisar aí da Light ou da Portal ou uma fruta rápida, tá bom? Não precisa ser nenhuma dessas duas exclusivamente, só pegar uma fruta que seja relativamente rápida pra você se locomover, só que claro, essas duas são as melhores, né? Você pode ir lá e te ver um também aí que também tá de boa, tá galera? Você vai pegar baús de diamante, tem seis baús de diamante aqui no C1, né? O primeiro baú de diamante que vocês vão encontrar está bem pertinho, tá? Está aqui na Vila Pirata mesmo, na Vila do Bug, que é essa ilha aqui com a bandeirinha, e você vai encontrar um baú aqui perto desses NPCs piratas com as espadas que está aqui atrás dessas caixas. Primeiro baúzinho de diamante que vai dar 2350 belas tranquilamente. Segundo baú de diamante pra você pegar aí está em outra ilha também muito fácil, que é a Selva. A Selva é uma ilha bem famosa, senão uma das mais famosas aí do Blocks Routes, que você pode pegar baú também tranquilamente aqui no meio dela, né? Aqui na parte do Adventure, que é o Aventureiro na missão, só você descer aqui embaixo, descer aqui um pouquinho mais e você vai encontrar outro baúzinho de diamante. Deu aqui 1841 belas tranquilamente, né? A próxima ilha é uma ilha que não dá pra você ir de portal pra ela, infelizmente. Mas é só você pegar aqui uma fruta rápida, como a Light mesmo da vida. E você pode chegar aqui, galera, nessa ilha que não é tão distante de você encontrar. Ela fica do lado, beleza, aqui da ilha Vila Pirata, né? Que eu estava agora há pouco mostrando pra vocês, só vocês olharem aqui onde eu estou. Belezinha, deixa eu passar aqui, né? Que é meio difícil controlar esse negócio, tá, galera? Belezinha, tô aqui novamente na Vila Pirata. Vocês vão encontrar essa pequena ilha aqui que tá do lado mesmo da Vila Pirata. E chegando aqui nessa pequena ilha, que não é tão secreta assim, né? Mas é uma pequena ilha secreta. Entrar aqui dentro dela, você tem que achar a entrada, né? Cadê a entrada dessa ilha? Meu Deus, cadê a entrada? Cadê a entrada da ilha? Aqui, beleza, tem aqui o mob, beleza. Que é um mob leader, né? É um líder dos mobs. E eu peguei aqui mais 1919 dinheiros. Próximo baú também, esse daqui já é um pouco mais chatinho. Tá recomendando você não pegar aí, pra você não perder muito tempo se você for pegar. E é uma fruta que não é tão rápida assim. Mas ele está aqui no céu, tá? Aqui na ilha do céu, subindo aqui em cima da ilha. Aqui do ladinho também desse carinha, você tá vendo que o NPC pra esquerda. Baúzinho aqui, 2384 Belis. Próximo baúzinho está localizado na prisão. Aqui em Impeldal, meio esquisita. Você vai encontrar o próximo baú de diamante. Que deu 2062 Belis. E o último baú está localizado na fonte. Nossa querida ilha aí, de Water 7. Aqui, beleza, na ilha da fonte. No topinho da ilha. Só subir aqui, ó. É um pouco difícil, tá? Esse aqui é o arrancão. Você tem uma arma de uma fruta com uma light. Mas aqui no topo, você vai encontrar o próximo baú de diamante, né? Já o segundo método, o método que eu acho mais recomendável você fazer. Que vai valer mais a pena, tá, galera? Mas é só você vir aqui no Warp Mundial e ir pra ilha do céu, beleza? Do céu superior, né? Que é o céu aqui mais em cima. Aqui nessa ilha do céu superior, o que você vai fazer? Você vai primeiramente vir aqui mesmo, né? Antigamente você tinha que marcar esse PowerPoint. Hoje em dia não tem mais isso, então é muito melhor, né? Só você vir aqui na ilha do céu. Você vai encontrar essa passagem secreta, que não é tão secreta assim mais. E que você vai precisar quebrar ela. Então vem aqui, quebra ela. E você vai encontrar vários baús de ouro. Peguei 900, mais 1000, mais 800, mais 922, só. Mais 830, 933, 700. E eu peguei tudo isso de baú. O que você vai fazer? Você vai sair do servidor e entrar de novo, tá? Você não do seu servidor. Você pode fazer isso também se você tiver um servidor VIP. Mas se você não tiver servidor VIP, é só sair do servidor e entrar de novo aí mesmo. Público. E vir aqui, pegar os baús, sair e fazer isso e entrar. E você vai pegar muito dinheiro fácil em apenas uma localização, tá, galera? É um negócio assim, muito prático, esse método aqui eu recomendo muito mais. E vai ser muito melhor pra você fazer ele aí. E você nem precisa também ser do level da ilha do céu. É só você vir pra ilha do céu e fazer isso e você já pega dinheiro. Então é super tranquilo, né? Tem até mais boa aqui próximo também, pra você farmar e pegar ainda mais dinheiro, né? Agora, players que estão no C1 já podem se preparar. Porque no C2 também tem mais formas de você pegar dinheiro que eu vou mostrar pra vocês agora. No C2 já não tem muito segredo, tá, galera? A melhor forma de você pegar dinheiro aqui, que é claro, simplesmente usando o bom e velho método de você matar C3. É, isso mesmo. Aqui não tem um estrondo de C3 como no C3. Mas o próprio C3 padrão já é muito bom, né? Você vai pegar seu barquinho, pega o barco grátis mesmo. Se você tiver o barco grátis, pega o barco grátis, né? Vou pegar aqui o barco da lanterna, que ele é bonito, que ele é formoso. E você vai fazer o quê? Você vai ficar pelo mar navegando e matando C3. Eu já fiz um vídeo mostrando as melhores frutas pra você usar contra C3. Mas eu recomendo você usar aí ou fênix, ou magma, ou flame, ou frutas que tenham ataques em áreas. Ataques que explodem, tá, galera? Pra você conseguir acertar o Cebiche com o maior dano possível. Também não morrer na água, né? Então, recomendo você pegar aí frutas com mancha. Até mesmo ice também funciona. Magma é a fruta perfeita pra você fazer isso. Buda também, entre outras frutas, tá, galera? Lembrando que a Buda é despertada e magma é despertada também, pra você ter mais vantagem, né? Mas não tem muito segredo. Você quer formar muito dinheiro no C2? Farma Cebiche. Até mesmo tem também as raids dos piratas, que você consegue pegar fragmentos e frutas. E dá pra você matar ele, já que o Cebiche vai de acordo com o seu level, né? Que você tiver. Então, eles não vão ser tão fortes assim quanto o Cebiche que vocês veem aí de pessoas level máximo, tá, galera? Apenas mate o seu Cebiche tranquilamente pra você farmar dinheiro. Como é que você spawna o Cebiche? Eu acabei de mostrar. É só você pegar o seu barco, ficar pelo mar aí, que o Cebiche vai spawnar. Então, você vai lá, espera ele spawnar. Mata ele. Ele é um pouquinho forte. Se você nunca matou na vida ainda, é só você pegar o jeito. Já que ele não é tão poderoso, não. Simplesmente tenha mesmo um tiro de luta que ataque em área. Recomendo aí que se você acabou chegando no Ce2, um Fishman Karate da Vida. Beleza, que vai valer muito a pena, né? Se você tem espada, pega uma espada que ataca bastante em área. Como uma Bisenta, uma Saber. E uma fruta que também seja boa em área, né? Agora, vamos para esse E3. Como que você consegue farmar muito dinheiro, muito dinheiro mesmo aqui no Ce3, já tendo os mesmos métodos do Ce1 e do Ce2. Aqui no Ce3, você também pode fazer a mesma coisa do que você fez no Ce1 e no Ce2. Só que se você fizer a mesma coisa que você fez no Ce1 e no Ce3, não vai valer tanto a pena. Se você fizer a mesma coisa do Ce2, também não vai ser tão bom quanto o melhor método atualmente para você farmar dinheiro no Ce3, que é seguindo lá o rio, beleza? Do nível do mar de periculosidade, tá, galera? Esse atualmente é o melhor método para você pegar dinheiro. Porque eu peguei simplesmente 40 milhões de Belly, tá? Eu peguei 40 milhões de Belly sem querer, porque eu não queria pegar tudo isso de Belly. Eu só fiquei farmando aqui nos eventos dos mares, tá? Tranquilamente aqui no Ce3. E tipo assim, eu nem queria pegar dinheiro, tá, galera? O dinheiro foi a consequência do que eu peguei, tá? Porque eu não queria pegar dinheiro. Então, é muito simples, tá? Você vem aqui na ilha da Checkout Post, pega um barquinho aí qualquer também, né? Um barquinho tranqs, barquinho tranquilo. Pega aqui o seu Miraclezinho e vai farmando aqui no nível dos mares de periculosidade, tá, galera? Frutas boas. Buda, Magma, claro, Mamute, né, galera? Mamute se você for da raça Fishman, para você não morrer na água, tá bom? Essas são frutas muito boas, porque você vai conseguir matar aqui os NPCs que tem, beleza? Nos eventos dos mares tranquilamente. Não só os NPCs. Aqui nos eventos dos mares, tá, galera? O Sea Beast, Strondo de Sea Beast e Ilha da Miragem tem uma chance muito maior de spawnar do que normalmente é. Então, já saiba que vai spawnar muitos desses bichos aqui, tá, galera? E é muito simples, tá? É o melhor método atualmente. Peguei muito dinheiro, assim, tranquilamente. Só fica aqui esperando de boa que os NPCs vão aparecer. E você vai conseguir matar eles aí tranquilamente, tá, galera? Eu vou logo aqui para o nível 5 mesmo, porque eu já fiz isso um monte de vezes e para mim está tranquilo. Para mim está tudo bem. Apareceu aqui um tubarãozinho. Posso vir aqui, ó. Matar o tubarãozinho. Borto, o turabãozinho. O turabãozinho. Nossa, eu peguei 5 mil, tá, galera? 5 mil, 4 mil aí. Matando só pequenos dois tubarões randons. Peguei 10 mil. 10 mil aí. Só matando esses tubarões que apareceram do nada. Apareceu do nada. Fui lá, matei facinho. E é isso. Tipo, 10 mil tranquilamente, né? Pronto, cheguei aqui no nível Crazy. É só ficar esperando. E esperando os NPCs spawnarem e ficar matando eles, né, galera? Quando você terminar a sua caçada, você vai terminar pelo menos com uns 1 milhão ou 2 milhões a mais tranquilamente, tá? Se você realmente for um jogador mais experiente. Se você acabar de começar, claramente os ganhos não vão ser tão altos assim, né? Mas é isso. Esses são os 3 formas de você conseguir pegar muito dinheiro em cada cia no Blocks Fruits. Se você está um desses 3 cias, faça esses métodos para você conseguir pegar dinheiro, porque vai ajudar demais, tá, galera? Espero que você gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixa o like abaixo que é muito importante. Se inscreve no canal também. E claro, deixa eu ver o sinal das notificações. Não esquece, beleza, de entrar no seu vídeo e descolgir no grupo do Blocks que estão aí na descrição, belezinha? E é isso, meus jovens, e falou!